Então eu tô filmando aqui um carinha, um pontinho dançando. Cara, assim não parece todo o celular. Não? Não. Nem parece um pouco, né? Parece que você tá filmando. Mas eu tô filmando. É, eu sei. Não parece que você tá filmando. Não, mas... Não, voltou. Tá bom, o povo falou já deu, né, de vídeo. Peraí, deixa eu só dar um pulinho agora. Agora, o atriz, ele entrou e... O grande cenário dele.